Meu cachorro está tossindo como se estivesse engasgado. E agora, o que eu faço? Eu imagino que nessas horas bate um desespero e querer ajudar o seu amiguinho, não é mesmo? Bom, nesses casos, o primeiro passo é acalmar e analisar a situação. Nesse vídeo você vai entender exatamente o que fazer caso o seu cachorro apresente esse tipo de sintoma. Eu vou te ajudar do começo ao fim a entender as causas e o que você deve fazer para ajudar o seu amiguinho. Então já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Primeiramente, eu quero explicar para você o que faz o seu cachorro tossir. A tosse é um reflexo de irritação no trato respiratório, ou seja, quando o seu cachorro tem alergia, tumores, infecção de garganta, algum problema cardíaco, ou até mesmo por simples pressão da coleira, ele pode apresentar sinais de tosse. Além disso, é importante ter em mente que a tosse pode ser de diferentes aspectos. Ela pode ser seca, úmida, prolongada, aguda, enfim. Saber descrever a tosse do seu cachorro agidorá a solucionar o problema. Bom, agora que você compreende isso, eu vou mostrar para você quais são as causas que pode fazer o seu cachorro tossir como se ele estivesse engasgado. Primeiramente, o mais óbvio, o engasgo. O engasgo normalmente é a causa mais provável do seu cachorro estar tossindo. Ele ocorre devido a algum corpo estranho, como brinquedos, ossinhos ou até a ração percorrer o caminho errado e acabar indo para o trato respiratório do seu animal. Dessa forma, é importante que você saia ou realizar manobras para salvar a vida do seu cãozinho. Para evitar essa situação, atente-se ao que o seu cachorro come. Cães mais afobados tendem a se engasgar com mais frequência. Então, se você tem um filhote, principalmente em casa, ou um cachorro mais afobado em casa, limite o tanto de ração que você vai dar para ele. Tome muito cuidado com a intensidade com que ele vai ao pote de ração. Isso, muitas das vezes, pode levar ele a se engasgar. Cães ansiosos podem tossir muito também. Quando o cãozinho é muito ansioso e afobado, assim como o que eu mencionei atrás, ele pode tossir em situações de excitação, como por exemplo na hora do passeio ou quando te vê depois de um longo dia longe. Uma outra causa comum que pode levar o cachorro a tossir é a alergia. Perfumes fortes, fumaça de cigarro e poeira são exemplos de coisas que podem causar alergia inalatória no seu cachorro. Isso acontece porque o olfato dos cães são muito mais sensíveis do que o nosso. Podem detectar esses odores com mais intensidade, os fazendo tossir ou espirrar. A bronquite também pode fazer o cão tossir. A bronquite, para quem não sabe, é a inflamação dos bronquios e bronquilos. Ocorre principalmente em cães de idade média e idosos. Isso porque, com o passar do tempo, esses animais vão tendo algumas funções desgastadas. Então é comum que cães idosos apresentem esse tipo de sintoma. Se você notou que seu cãozinho está com uma tosse úmida e repleta de saliva, é possível que seja por bronquite. Assim, caberá a você levar ao veterinário para que ele receite alguma medicação para ajudar nessa inflamação. Além disso, é fundamental que você previda o seu cachorro de ter contato com contaminantes no ambiente. A faringite também é um problema comum que faz o cachorro tossir. A faringite é mais frequente em cães filhotes, podendo levar a outros sintomas como vômito, falta de apetite e anorexia. Logo, se o seu pet for novinho, atente-se a esses sinais. Para, de fato, fechar o diagnóstico da faringite, o cachorro deverá ser encaminhado ao veterinário, para que ele receite antibióticos e anti-inflamatórios para reverter essa situação. Agora, uma coisa muito mais preocupante que pode levar o seu cachorro a tossir é o problema no coração. Problemas cardíacos, como a dilofilariose e a cardiomepatia dilatada, podem repercutir no funcionamento pulmonar do seu cachorro, levando assim a quadros de tosse, desmaio, intolerância a exercícios e cansaço excessivo. Vale ressaltar que raças de pequeno porte, como Shih Tzu, Pincher, Pudu ou Pugs, são muito propensos a esses problemas cardíacos. Então, se você tem alguma dessas raças, se prepare para prevenir o seu animalzinho de ter esse problema. A melhor forma de você se prevenir é, de fato, você evitando estresse excessivo desses animais, tendo um vermífugo em dia, isso não só para essas raças, mas também para raças de grande porte também, entre outros cuidados, como alimentação, ingestão de água. Agora vamos a um resumo sobre tudo que foi dito aqui, e eu quero que você entenda como evitar que o seu cachorro comece a tossir. Aqui na Pet Afeto, você recebe dicas semanais de como ajudar o seu pet a não ficar doente. Então é importante que você saiba se prevenir da maioria dos problemas. Evite exercícios intensos com o seu cachorro. Se ele possuir algum problema no coração, ele pode agravar com exercícios pesados. Evite fornecer brinquedos muito pequenos para o seu cão. Isso ajudará a evitar que ele se engasgue. Se possui um cachorro eufórico, pondere o tanto de ração que você oferecerá para ele. Assim, ele não irá se engasgar na hora da refeição. Cuide do ambiente onde o seu pet vive. Poeiras, fumaças, entre outros químicos, podem causar alergia no seu cão. Vermifugue seu cachorro para evitar parasitas e vermes. Bom, eu sei que você quer saber o que você deve fazer quando o seu cachorro está engasgado. Primeiro, se se trata de fato de um engasgo, você deve aprender como você fazer manobras para desengasgar o seu cachorro. Agora, se o seu cachorro não está engasgado, você pode avaliar se tem alguma coisa na boca dele. Eu já vi casos do cachorro ter um pequeno pedaço de pau entre os dentes mesmo e isso fazer ele se incomodar e acabar tossindo também. É muito incomum, mas também pode acontecer. Eu já vi na minha rotina. Uma outra coisa que você deve fazer é avaliar o sinal como um todo. Existe só a tosse ou existe, além disso, algum outro sintoma também. Avalie tudo isso e também tenha em mente se o seu animal foi vermifugado, se ele comeu recentemente. Enfim, tudo isso facilitará na hora que você for levar o seu cachorro para o veterinário para que ele consiga fechar o diagnóstico do seu animal. Você gostou do vídeo da Pet Afeto? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal da Pet Afeto, compartilhe com algum amigo ou amiga seu que tem cachorro em casa. Isso com certeza ajudará a salvar a vida de mais cachorros por aí. Lembrando que toda semana eu posto vídeo novo aqui na Pet Afeto e se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe então semanalmente todo vídeo que eu postar aqui. Eu te vejo na próxima. Até mais! Tchau!